Então, bota o tratorzão na pista Busca sombra e solo paulista Desejo de várias partidas O pesadelo desse coxinha Desenvolta só marcha pra cima Som do toque e da bruxaria Elas chamam de amor de vida Mas não era assim na partida Elas chamam de amor de vida Esgatei meu cartão black Resgatei meu cartão black Liguei o cartão black Quer te aprender